Salve, salve galera, quem fala é o Jonathan, começando mais um vídeo, bom galera, o vídeo de hoje é que vamos fazer o unboxing disso aqui que acabou de chegar, bom, bora lá, achar uma ponta boa pra cortar aqui, vou cortar essa ponta, que mesmo lá de lá não vou estar mostrando, porque lá de lá tem endereço, nome, cpf, é muita, esse cara tá mostrando esses dados na internet, bora lá, aqui galera, é a mesa do meu computador, tô num, tô num ambiente aqui meio que novo, né, nunca fiz um unboxing daqui antes, mas tem a primeira vez pra tudo, bora lá, tá, né, de rasgar, tomar muito cuidado com a ida do estilete, né, pra não estragar o que tá dentro do pacote, bom, bora lá, tá mostrando pra vocês aqui de lado aqui agora sim, ó, vamos puxar um por um, tá vendo o que que vem aqui dentro, né, vamos aí, opa, pronto, aqui ó, capinha vermelha, já sabemos que é Great Hits, é, Grandes Hits, da Playstation, o primeiro, Good War, Good War 3, remasterizado, bom, queria bastante ele, é, aqui atrás, no fim, restaurar somente o calço, vou tirar essa etiqueta daqui, é, não adiantou muito, vamos logo tirar ele do, tirar ele daqui que a gente ganha mais, né, bora lá, Arrancamos a parte de cima, o plástico tá saindo, o plástico saiu completo, temos aí, ó, Good War 4, remasterizado, vamos abrir, ver se tem alguma coisa aqui dentro, Bom, nessa parte aqui não veio nada, a mídia veio de cabeça pra baixo, mas veio presa, isso que importa, vamos tá dando uma olhada na mídia aí, é, pegar com a outra mão aqui, bom, não tem nenhum risco, nenhum pelinho, do jeito que eu gosto, bora aí, é, vou tá abrindo outros jogos aqui, É, não sei se eu faço tudo um box só, mas, novamente, Santa Mônica, né, primeiramente, quer dizer, não falei antes, mas 18, no fim, restará somente o caos, Seja destemido o guerreiro, seja destemido o guerreiro Kratos, em sua ascensão nas profundezas de Hades, até as altitudes do Monte Olímpico, Em busca da vingança contra aqueles que o traíram, munido de suas espadas, com correntes fatais, Kratos enfrentará as criaturas mais sombrias da mitologia Para destruir o Olimpo e até mesmo o poderoso Zeus, site próprio do Good War 4, site da Playstation, nada demais, quase 40 gigas, Dualshock, inglês, francês, espanhol e português, interessante, vamos jogar em português, E aí, galera, Good War 3, espero que vocês gostem desse videozinho rápido, gostou, já sabe, deixa aquele like, Maruto não é favorito, não se esqueça de clicar no canal e falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho